Oi Namastê, como vocês estão? Estou Mera na Bichina Rema, Brasil Ferrum Bem-vindo ao meu canal full of love Se você não me conhece, eu reato com coisas indianas Bem-vindo ao meu canal Neste vídeo eu vou reato com essa manali trans trans, eu não sei, Yohyohone Singh Estou muito curiosa sobre isso, acho que eu já reato com isso Mas não é a música Vamos ver algumas letras Tu bi ri, que rente do puf, manali carré e é stuf Tu bi ri, que rente do puf, manali carré e é stuf Come on now, come on now, come on boy, do me do Ok, então é uma mistura de inglês e inglês Não é? Então é tipo, você também pega o puf Essa tufa é de manali, você também pega o puf Essa tufa é de manali Você quer dizer que ela é de manali, provavelmente Então é tipo, ela é de lá E come on, come on now, come on boy, do me do Então é só uma parte da música, ok? Porque não há modo de ler todas as letras Então eu estou muito animada para assistir esse vídeo Então 1, 2, 3, GO! Eu amo a sua skirt Eu gosto do biquíni Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ok, girl I love the lights, it's colorful Why the cigarette? I hate cigarettes Like, why? Why do you smoke? I love the light, stop now, come now Don't worry, tell me, tell me, tell I love the light, stop now, come now I love the light Se inscreva no canal. 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 E aí, E aí, E aí, E aí, I got some drugs from the video. I don't know what happened. So I hope you like my reaction. Tell me if this song also gave you this emotion. No, that emotion that I'm getting like, I don't know, like a zombie maybe. So I'll see you next video, so I'll see you next video, namaste, namaskar. E aí, E aí, in the chat.